Olá, alunos! Olá, alunas! Agora, minha vez, Laércio de Mello, junto com o professor Oswaldo, junto com o professor Marlos. Vamos fazer um bate-papo e ficar esquisito, ficou ruim essa frase. Vamos fazer um bate-papo aqui falando da geografia, com a história, e com certeza vamos até aproveitar para o professor Marlos aqui estabelecer uma relação com a literatura. Como já tinha prometido na aula passada, que sempre ia trazer uma indicação de material, uma indicação de livro para que a gente pudesse comentar. Todas as vezes eu falei que você precisava ter um Atlas, certo? Você tem que ter um Atlas durante todo o seu período agora de estudo para o Enem, tenha um Atlas. O mais indicado é este aqui do IBGE. Este Atlas aqui, se você escrever lá Atlas Geográfico Escolar IBGE, ele tem digital. Você não precisa ter essa impressão que eu estou com ela aqui. Você consegue este arquivo digital e ele tem mapas sensacionais, sensacionais mesmo, do nosso país. Olha só aqui. A quantidade de informações que existem nesse material são espetaculares. Você está vendo aí agora o mapa do Brasil. Quer ver? Enquanto eu quebro o câmera, cadê? Aqui, mapas de todas as regiões do mundo. Todas as regiões do mundo, mapas do planeta, sobre aquecimento global, sobre desertificação. Então, é um material espetacular que você deve consultar, certo? E tem disponível na internet? Tem, é digital. Material digital. Você entra lá, você baixa o arquivo e você vai ver todos esses Atlas. Mas, pessoal, o IBGE é um organismo que produz material para nós usarmos. Para você, para mim. Então, isso que eu tenho aqui na minha mão, você pode comprar em qualquer loja do IBGE, tem algumas livrarias, mas você não precisa comprá-lo. Vai na página do IBGE e salva este PDF na sua máquina. E cada vez que você precisar fazer uma pesquisa, consultar um mapa, ele é a referência. Você pode olhar nas provas do Enem, a quantidade. Não tem, ó, afirmação que eu vou fazer. Não existe nenhuma prova do Enem, desde a primeira até hoje, que não tenha, no mínimo, no mínimo, uma vez citado o IBGE. Ponto. Por quê? Ele fornece dados sobre o Brasil. Ele é o que cria dados sobre o Brasil. E muitas vezes, quando não cita o IBGE, foi alguém que usou o IBGE para criar a informação. Então, você vai sempre buscar na fonte. Combinado? Então, a dica é importantíssima, é o Atlas do IBGE. E aquele que lê bastante, que está acima da média, esse livrinho aqui, esse livro aqui é de 1540, para você ter uma ideia. Você encontra em qualquer livraria, em qualquer sebo, essa coleção aqui de bolso. Pode. Naufrágios e comentários de Álvaro Nunes, cabeça de vaca. Este cara é o primeiro europeu a ver as cataratas do Iguaçu. O primeiro europeu a ver uma das maravilhas naturais da humanidade. A história começa com ele no naufrágio do seu navio, no Golfo do México. Ali ele fica dois anos caminhando, ao ponto da sua roupa se desintegrar no meio do caminho. De lá ele vem para o Brasil. Tem toda uma história que se desenvolve em cima disso. É um daqueles viajantes que vão acabar nos contando muito a respeito do Brasil, do período colonial, um dos importantes viajantes. Ele era espanhol, uma história espetacular. Comentários e naufrágios de Álvaro Nunes, cabeça de vaca. Última vez mostrando, para você tirar uma fotografia mental, escreveu lá nos seus rascunhos, para daí buscar e ler esse livro. E até tem PDF na internet, tem filmes sobre ele, filmes curtinhos, para você ver essa história e automaticamente aumentar a sua percepção de mundo. Tá certo? Vamos para a nossa primeira questão. Por favor, professor Oswaldo, não erra, tá? Passa para mim. O que nós vamos trabalhar antes da primeira questão? Temos abordados e acertou, pessoal. Não me sacaneou hoje. Só acrescentar um S ali, viu? Onde? Transgênico. Transgênico, é, tem que ser transgênico. A nossa tutoria ali engoliu um S. Estava com fome. Trans, amigão. Ah, transgênico. Tinha que significasse plural. Trans. Eita, piorou o negócio, então. Transgênico. Isso, aqui, certo? Exatamente. Você não queria transgênicos. Isso. Elementos daí identitários. Como assim? Mas já vamos chegar na questão que o Sr. Marcos vai nos ajudar. Vamos começar aqui pelos transgênicos. Olha aqui, ó, como é que ele está escrito. Transgênico, é desse jeito aqui. Aí. Olha só. Primeiro, professor Marcos, antes de eu ir para a ideia que está no balãozinho, isso aqui é uma charge ou é uma tirinha? Uma charge, meu. Uma charge? Por que ela não é uma tira? Embora ela tenha assim, veja, o viés da crítica, né? Então ele usa, porque é uma imagem apenas. Perfeito. Se fosse uma tira, nós teríamos uma sequência. Teria que ter continuação. Pelo menos essa tira clássica. Na horizontal, tira. Na vertical, quadrinho. Ah, muito bem. Quadrinho vertical. Na horizontal, a beleza da tira. Mas ali é uma charge. Veja, onde você aprende isso? Diferenciar uma charge, uma tirinha ou um quadrinho? Você aprende isso com o pessoal de línguas, com o pessoal de português. Mas isso é cobrado em todas as disciplinas. Isso vai estar em história, vai estar em geografia, pode estar em matemática, pode estar em biologia, está em qualquer momento, está em qualquer situação. E aqui foi cobrado, então, nessa questão relacionada à geografia. Veja lá comigo, por favor. Olha o que diz os dois balões. O transgênico dizem que está faltando, o quê? Alimento no mundo. Mas não tinha inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? Não tinha inventado uma planta que ia acabar com a fome no mundo? Ah, não estou sabendo. Como assim? Aí, veja os detalhes da carinha desta planta e desta daqui. Oswaldo, você viu a diferença de uma para a outra? Sim, sim. Diga, uma usou o aparelho, outra não? Uma está com um olhar meio cínico, eu diria. Mas uma usou o aparelho quando criança, outra não. É, e uma usou o aparelho ruim, diga-se passagem. Olha os dentinhos. Um aparelhinho ruim também, diga-se passagem. Olha os dentinhos dessa planta. Ela é muito sutil, né? A brincadeira aqui foi muito sutil. A charge tem essa característica, professor Marlos, da ironia de você ser capaz de encontrar um detalhe que não é no desespero, no domingo à tarde, depois do almoço. Você, na 48ª questão, passar despercebido. Você não vai estar cuidando da carinha dos bichinhos. É verdade, você acaba pulando. É uma situação que, de repente, você não se toca e se pensa. Mas as duas plantas são iguais. Não é achar os sete erros, não é isso. Mas toda a charge vai ter uma ironia. E a carinha da próxima, por favor, volta ali. Você já entendeu, então, que esta aqui é o transgênico, né? A outra seria a comum. Ela está questionando. Pô, resolva. Você não foi criada para acabar com a fome do mundo? E por que continuamos tendo fome até então? Olha, sete bilhões e pouquinho que o nosso planetinha... Mostra aqui esse planetinha, por favor. Aí, olha o seu globo. Esse planetinha que irritante. Aí, nesse giro que você está vendo aí, anti-horário, e que demora 24 horas para fazer esse movimento... Tira a mão, por favor, Azoto. Não toca. É, não toca. Não toca a mão, você não gosta dele. Nesse movimento que demora 24 horas para acontecer, moram neste planeta, o terceiro por ordem do Sistema Solar, saindo do Sol até o último planeta, moram mais de sete bilhões. Sabendo que em torno de dois bilhões dentro deste planeta, passam fome. O que é passar fome? Existe um critério da ONU, não é... Ai, o A, quem passa fome? Ah, fiquei sem almoçar. Não é isso. Existe um critério da ONU, que é pessoas que durante um período, um determinado intervalo, que não pode ser um ou dois dias simplesmente, ela é longa isso aí, meses e anos, não consomem todos os dias o alimento que daí tem vitaminas, minerais, o suficiente para que você tenha um corpo com saúde. As pessoas que não tem, não ingerem alface, tomate, sei lá, tudo que você possa imaginar, que me dê capacidade de eu ter um corpo saudável. A ONU trabalha com essa ideia de fome. E dois bilhões em nosso planeta não consegue. Não é porque eles comem errado, é porque não tem comida. Aí tem uma outra parte que não consome o que o corpo precisa, mas consome daí, exagero outras, e daí vai ficar doente também da mesma forma. Então, a discussão, volta lá, por favor. Claro que esta charge não será mais cobrada, certo? Esta daqui não vai mais ser cobrada. Mas a ideia, a ideia fome, sim, esta ideia, ela pode ser questionada, porque o ser humano não resolveu ainda este problema. Este problema ainda está no nosso meio. Ainda se discute isso de maneira bastante acentuada. E o questionamento que a charge fez, passa para mim, Oswaldo, por favor. Vamos lá. Olha o que diz ali. Na charge, faz-se uma referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Isso é verdade. Uma contradição presente no espaço rural brasileiro, e pode ser mundial também, tá? Derivado desta modificação produtiva está presente em... Por favor, Oswaldo. Agora, vamos seguir o padrão que o professor Oswaldo usou anteriormente, daí para nós fazermos a discussão. Letra A. Expansão de terras agricultáveis com aumento das desigualdades sociais. Como assim expansão de terras agricultáveis e, ao mesmo tempo, aumento da desigualdade social? Pensa sobre esta ideia. Letra B. Modernização da técnica do território com a redução do nível do emprego formal. Como assim? Redução do nível do emprego formal e modernização técnica do território. Letra C. Valorização de atividades de subsistência com a redução da produtividade da terra. Bom, você sabe o que é produzir para subsistência. Mas o que isso tem a ver com a redução da produtividade da terra? Letra D. Desenvolvimento de núcleos produtores com ampliação da concentração fundiária. Ó, anote aí nos seus alfarrábios. Gostou, professor? Os alfarrábios? Alfarrábios. Muito legal. Na história usa-se muito alfarrábios. Antes de mais. Consultar alfarrábios. Não, então... Não, só um repetir. Boa. Eu só queria salientar uma coisinha. Esse troço está fazendo barulho, daqui a pouco vai explodir isso. Eu tenho o aparelho de cemes que está desregulado. Você precisa baixar. Não, é verdade. Reduza isso. Olha só. Pessoal, o que eu estava falando? Concentração fundiária. Ele me tirou a atenção aqui. Concentração fundiária é um tema importantíssimo para o Enem. Certo? Extremamente importante. Anote aí nos seus alfarrábios para nós discutirmos. Quando eu for explicar a questão, eu volto à palavra concentração fundiária. Voltando às alternativas, desculpa. Olha o que diz a letra E. melhora da qualidade dos produtos com relação à exportação dos produtos. Com retração. Então, o que eu disse? Retração com retração na exportação de produtos primários, professor Oswaldo. Não era isso que eu tinha falado? Desculpe. Então, tá bom. Por favor, passa lá. Uma vez. É. Passa lá para a próxima. Olha só. Próxima. O que que diz? Ó, este cara que vocês estão vendo aí, antes de eu ir para a alternativa, que não é só a alternativa que nos interessa aqui, este cara que você está vendo, nós falamos já uma vez nele, mas eu não tinha mostrado. Chama-se Norman, tá? Norman Borlaug. Bonito. Bor... A minha letra não é bonita, que é o professor de Marlos, mas você já anotou aí, Norman Borlaug. Quem foi Norman Borlaug? Ele foi o cara, aliás, é atribuído a ele, com todo mérito, o cara que fez a Revolução Verde, você vai anotar aí a Revolução Verde, depois a gente fala da concentração fundiária, tem com tudo a ver. A concentração verde é o cara que foi... É que o Norman, quando chegou para o Congresso dos Estados Unidos, chegou para o governo dos Estados Unidos, falou, ó, não dá para nós continuarmos produzindo do jeito que estamos. Nós podemos modificar isso. Perguntaram para ele, como? É só aplicarmos tecnologia na agricultura. Perguntaram novamente, como? Vamos pegar uma planta que não cresce no frio, trabalharmos geneticamente para que ela cresça no frio. Vamos ver o que a planta precisa para ela crescer mais? Olhamos se no solo tem aquilo, se não tiver, acrescentamos. Vamos, exemplo, a planta precisa de cálcio. Faça uma análise laboratorial. Então, o que eu disse? É isso. Laboratorial. Não tem cálcio? Coloca! Hoje, é óbvio, né? Falar isso é uma coisa simples, mas ninguém tinha pensado antes. Ninguém tinha pensado nisso antes. O que aconteceu? E como nós comentamos no ano passado, é revolucionária a questão. Ele revoluciona a visão de como perceber a produção e o alimento. Fez isso. Deixaram ele fazer alguns testes e ele mostrou, olha, aqui produzia tanto, sem a modificação. Agora, com isso, nós passamos a produzir mais. O que aconteceu? Aumentou a produtividade. E daí, é claro, na sequência, é que o norma Borlaug é os anos 60. E lá nos anos 80, 90, a genética vai ganhar força. Mas no início ele não chegava a fazer esse tratamento genético. Primeiro que vai vir o milho híbrido, o tomate. Hoje, o transgênico está tomando conta de vez. De qualquer forma, é indiscutível. Temos muito mais comida do que podemos comer. Existe comida sobrando à vontade. Até na aula passada. Passa, por favor, passa a ler. Passa para mim essa imagem. Até se me permite, Laércio. Acho que não era isso que eu queria, mas deixa eu ver. Só um pouquinho. Não, não, eu queria... Ah, está aqui. Desculpa. Perdão. Nós poderíamos pensar aí, claro, no historiador, no Eric Hobsbawm, que muito, muito claramente colocou o século XX como a era dos extremos. E realmente é uma era dos extremos. Se você pensar, como você disse, que nós temos alimentos, existem alimentos, mas que ao mesmo tempo você tem pessoas morrendo de fome, são extremos, são contradições claras desse século XX mesmo, como o Eric Hobsbawm colocou. Por favor, volta para a imagem aqui, que eu achei que ele não estava. Aqui ele está ganhando o prêmio Nobel da Páscoa, nós comentamos na vez anterior. Aqui ele está segurando um trigo numa produção que ele tinha feito com trabalhos daí tratando solo e tudo mais, sementes tratadas. O que ele vai dizer, o Norman Borlaug? Aliás, o que vai acontecer com o Norman Borlaug na sequência? Ele ganha o prêmio Nobel da Páscoa, nós tínhamos comentado, está aí Alfred Nobel. A pronúncia é Nobel ou Nobel, professor Marlos? Deveria ser Nobel, deveria ser. Então eu não estava falando errado. A paroxítona terminada em L, daí é acentuada, mas como não tem acento, você pode dizer Nobel. Ah, então cabe as duas. Porque é um estrangeirismo. E aí quando você é português, a palavra... E é o nome próprio também, né? Exatamente, quando você é português, a palavra tem que colocar ali um acentinho. Porque daí vira paroxítona. Você não pode dizer Nobel, você tem que colocar acento. Não pode ter a... Se a penúltima sílaba for tônica, ela tem que receber acento por causa da terminação. Terminou em L, acento obrigatório. Mas como trata-se de um estrangeirismo, então fale Nobel, nenhum problema. Aí a sílaba forte fica sendo a última e não tem acento. Perfeito. Alfred Nobel, esse cara que criou esta ideia, em alguns pontos questionáveis, tem várias ideias sobre ele. De qualquer maneira, é atribuído ao Norma Borlaug esse prêmio, porque entende-se que com a produção maior de comida, muitas guerras foram evitadas. Lembrando que ele era engenheiro agrônomo e produziu muito mais. Agora vamos para a questão, para a gente poder discutir. Quer que eu volte ou que eu sigo em frente? Não, pode colocar a correta, porque daí eu só quero debater com o aluno. Pode passar, vai lá. Ó, expansão de terras agricultáveis com a manutenção da desigualdade social. Eu vinha falando, né? Tem comida, mas o que a gente pode comer. Aumentou-se a expansão das terras... Perfeito, temos muito mais terras agricultáveis. Terras que não eram agricultáveis passaram a ser. Só que a desigualdade social, infelizmente, continua. Infelizmente. O mundo... A fome foi reduzida, mas não num nível aceitável. Infelizmente, tem muito para ser feito. Por isso que eu disse que... E em certas regiões nem foi reduzida, né? Não, em outro não. Se você considera certas regiões da África, nem sequer foi reduzida. Aliás, o Sahel aumentou-se a produção de comida. Sahel, será que a gente consegue mostrar aqui? Consegue dar um zoom aqui no meu globinho? Vamos ver se é possível isso. Aqui está o norte da África, o sul da África. O Sahel pega esta área aqui, mais ou menos onde eu estou riscando. Próximo ao Saara. Veja que eu não disse deserto do Saara, porque estaria errado. É Saara, aqui pertinho do Saara. O Sahel aqui aumentou, só que tem uma produção de comida fantástica. Porque não tem distribuição. Professor, acho que eles ficaram com a mesma dúvida que eu. Por que deserto do Saara estaria errado? Saara já é deserto. Então, se você tiver que escrever, vamos imaginar que na redação do professor Marlos, você tem que fazer um texto lá e vai falar do Saara. Não escreva deserto do Saara, só escreva Saara. Já está entendido. Não tem outra definição nesse sentido. Não é nada. Vim comprando o Saara. Saara é deserto. Não é nada. Entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Como Oswaldo fala sempre, eu olhei com meus próprios olhos. Eu nunca disse isso. Você disse, quando chegou a pouco. Vi você com meus próprios olhos. Você falou isso. Mas dá para ver com os olhos dos outros? Eu acho que eu não falei. Eu tenho complô aqui contra mim, pessoal. Existe um complô aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sinto muito. Então, está bom. Ele vai, ele vai. É verdade. A gente não vai perder a chance de pegar no pé do Oswaldo. Isso aqui vai explodir. É a intenção. Seguindo. Voltemos, voltemos. Olha só. Vamos analisar as outras questões. Modernização técnica do território com redução do nível do emprego formal. Olha, é o seguinte. Na área rural, não tinha emprego formal. O Brasil não tinha isso. Aliás, hoje nós temos mais emprego formal do que antes. Porque o agricultor, a pessoa que vai para a área, trabalhar na área rural, com a legislação que temos hoje, acaba obrigando o cara, o dono da fazenda, a registrar, seja temporariamente ou não, esse empregado. Volta para a próxima, por favor. Valorização de atividades de subsistência. Não, negativo. Não se valoriza a atividade de subsistência no Brasil. Agora, é o sistema de plantation, a produção para exportação. A de subsistência, infelizmente, em nosso país não é valorizada. E com a redução da produtividade da terra. Não, a terra produz muito mais por causa da Revolução Verde que eu acabei de falar para você. Redução do núcleo. De núcleos policultores. Não reduziu, aumentou os núcleos policultores. E com a aplicação de concentração fundiária. Olha, a concentração fundiária aconteceu. A concentração fundiária, sim. Nosso Brasil, nosso país, é um exemplo. Pegando o início da aula do professor Osvaldo, desde a chamada, abre aspas, abolição, libertação, como queiram chamar dos escravos, o Brasil nunca fez reforma agrária. Desde 1750, com a lei de terras, o Brasil não fez reforma agrária. O Brasil é um dos poucos países que tem condições de fazer a tão sonhada reforma agrária e tem gente errada dos dois lados, tanto o Movimento Sem Terra, quanto os latifundiários, quanto a bancada da bala ou a bancada ruralista, que tudo é a mesma coisa, no nosso Congresso, não pensou. E também os presidentes do que está aqui aos outros não tomaram uma atitude correta em relação à reforma agrária em nosso país. E não é simplesmente dar a terra. Aliás, nem tem que dar. Esse negócio de dar, vou dar a terra para você. Não, você pode comprar a terra e vai pagar com a produção e teremos mais alimentos. E vou reafirmar o que eu já falei. O Brasil não pode continuar se orgulhando de ser o celeiro do mundo. Nós temos que aprender a industrializar aquilo que produzimos. Essa ideia que eu estou te passando não é uma retórica apenas de crítica. E esse aspecto do celeiro do mundo é cultural. É uma cultura que se tem aqui, que vem desde o período colonial, em que se produz para exportação, em que é a exportação dos commodities, como você falou. E não adianta. Essa é a mentalidade que nós temos aqui. Tem que mudar a maneira de pensar. Por exemplo, você há pouco colocou também, não se incentiva a produção de subsistência, que deveria ser algo também incentivado. E no final das contas, o que acontece? Grandes latifúndios, produções em grande escala para exportação. Essa é a característica do país. Precisamos, se plantamos soja, temos que aprender a industrializá-lo. Se plantamos milho, temos que aprender a transformá-lo em mais de 100 produtos do milho. Idem para a soja. Aliás, você comeu soja hoje, Oswaldo? Acredito que sim. Todos comemos soja e o milho hoje. De uma forma de outro. Seja na carne no frango, seja na carne de gado, seja num biscoito, numa bolacha. Essas coisas estão presentes. O Brasil precisa aprender a industrializar. Isso aqui nós estamos argumentando, não com uma crítica, seja de direita ou de esquerda. Vamos pensar que você precisa escrever sobre isso. Está aí a ideia. Está bom? Voltemos ao texto. Para fechar agora a letra E. Diz o seguinte, melhoria da qualidade de produtos com retração da exportação do produto primário. Não. O Brasil aumentou. Eu lembro que nos anos 70 nós não exportávamos 50 milhões de toneladas ano. O Brasil nos anos 50, desculpa, 70, não exportava 50 milhões de toneladas ano. Hoje passamos das 200 milhões de toneladas e estamos muito longe de atingir o nosso ápice. Então, o produto primário a gente aumenta. Só que não aumentamos o produto final. Isso é muito ruim para o desenvolvimento do país. Viram como não era simplesmente a resposta que nós queríamos? A ideia que acabamos de falar aqui é essencial quando se pensar em termos agrícola. E o Brasil vai sim, o Enem vai sim cobrar isso porque o Brasil é um dos temas principais e o nosso país tem uma boa parte da sua receita baseado na agropecuária. Combinado? Por favor, professor Oswaldo, vamos ver se você acerta a tecacetinha. Vamos lá. Next? Isso. Mandar. Deixa eu ver se chegou atrás de mim. Aí, agora Oswaldo é contigo. Vamos lá. Veja bem. Analise esse texto comigo. Ele é uma música. É um texto de uma música. Veio para a geografia. Olha, professor. Marlos, me fale, já que você levantou a mão. Não, é que esta música me recorda, você que está conosco, que tem menos idade e não sabe. Mas perguntará aos seus pais. Você que tem um pouco mais de idade, mais maduro, lembra de uma série... Eu devo perguntar para os meus pais também. Por favor. De uma série chamada Carga Pesada. Nossa, Pedro e Bino. Nessa série chamada Carga Pesada, o professor Laércio acaba de observar. Havia o Pedro e o Bino. É igual. É impressionantemente igual. Eu sabia que ia sobrar para mim. Eu não tinha errado os dois. Mas pense bem. Olha, pense bem. Pense bem. É o próprio Bino. Estênio Garcia. Mas, perfeito. Agora só me resta cantar. Minha vida é andar por esse país. Para ver se um dia de canso feliz. Guardando as recordações. Das terras onde passei. Andando pelos sertões. E dos amigos que lá me enchei. Babou, né, meu filho? Isso é Eureka no ar. Isso é Eureka no ar. Impressionante, impressionante. Acho que aquele apelido que ele tinha de Tomatinho vai virar Estênio Garcia. Próprio, né? Estênio Garcia. Ele estava louco para contar, né? É, claro. Não, é sério. Eu ia chegar lá. Eu falei que eu ia. Se a nossa técnica conseguiu a imagem, pode colocar os dois lado a lado. Sim. Pode colocar lado a lado. Estênio Garcia. É igual. O bigodinho, então. Não sei se colocar aquele chapéuzinho de vovô. Tem uma questão para fazer, né? Isso, é verdade. Vamos lá. Voltemos. Voltemos. Olha, vocês acabaram de cantar. Olha o que diz o texto. Minha... Vou colocar os óculos para o meu enxergo. Minha vida é andar por este país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras por onde passei. Andando pelos sertões e... O professor Oswaldo fechou essa parte aí. E dos amigos que lá deixei. A letra dessa canção do fantástico Luiz Gonzaga, né? Que é o que se destaca como letrista aí. Diz o seguinte. Reflete elementos identitários que representam, passa lá por favor, professor Oswaldo, que representam, letra A, a valorização das características naturais do sertão nordestino. Você viu coisas naturais ali, professor Oswaldo? Acho complicado. Letra B diz o seguinte. Denuncia a precariedade da vida social, precariedade social provocada pela seca. Aqui tem uma ideia determinista por trás disso. Letra C. Experiências ou experiência de deslocamento. Só terminando essa parte aqui. Experiência de deslocamento vivenciada pelo imigrante, será que é esta? Diga, professor Oswaldo. Não, fora que na B ele também está cantando a vida, né? Ele está, ao contrário, ele está fazendo uma homenagem. Os amigos que lá deixei, né? Exatamente. E daí, voltando ao texto, diz o seguinte. A profunda desigualdade entre as regiões brasileiras. E a letra E dizendo o seguinte. Discriminação dos nordestinos nos grandes centros urbanos. Olha só. Volta para mim, por favor, Oswaldo. Volta. Volta lá. Minha vida é andar por este país. Para ver se um dia descanso feliz. Olha, não vai ter recordações boas se fosse discriminado, né? Das terras por onde passei. E se ele deixou amigos, né? Não teria discriminação disso. Ele não vê. Você vê que Gonzaga não reclama desse aspecto. Vamos lá. Pensa numa palavra. Geografia trabalha muito com ela. Que é região. Para existir região, não é critério. E um dos critérios pode ser a questão cultural. Pode ser um aspecto físico. Clima. Relevo, tipo de vegetação. E a cultura, essencialmente. Mas pode ser a cultura. Pode ser algo... A cultura também é algo... Na palavra intangível, imaterial, que eu queria relembrar aqui. Até me permite, Milagre. A gente sempre comenta que a identidade é uma construção cultural. Sim. A identidade que você constrói a partir dos elementos que te aproximam de determinados sujeitos e que te afastam de outros. Porque justamente como é que você cria a tua identidade? Você cria a sua identidade não se aproximando do similar. Mas não. Você cria a sua identidade construindo a partir do diferente. A partir do oposto. E esta oposição, esta diferença, ela se marca principalmente através da cultura. Perfeito. E aí você procura o teu similar e constrói o grupo de identidade. Passa para nós, por favor. Vamos lá para o texto, Oswaldo? Pode passar para a gente chegar lá na resposta. Vamos lá. Quero discutir com eles. Bom, isso aqui ele falava desta região, né? Hoje é composta por nove, nove unidades federativas. Você não tem que decorar isso, tá? A região nordeste, pode seguir. Tá. E daí a região nordeste ainda pode ser dividida como o meio norte, sertão, que é da onde ele saiu, que é a maior parte, né? O Gonzaga saiu do sertão. O agreste, que é uma área estreita entre o sertão e a chamada zona da mata, aquela que nós já comentamos na aula passada, que foi destruída da mata atlântica. E vamos agora para as alternativas, que daí pode ir para eu fechar. Por favor, pode ir. Ó, é claro que ele estava falando, você já percebeu, né? O deslocamento, as experiências do deslocamento vivenciado pelo migrante. E nós falamos há duas aulas passadas a diferença do imigrante e do emigrante. De qualquer maneira, o i e o emigrante, os dois, o imigrante e o emigrante, os dois se configuram neste migrante. O Gonzaga fala dessa movimentação dele pelo nosso país. Tá certo? Então, o aspecto cultural é fundamental. As experiências que se tem. Um país como o Brasil vem de uma imagem lá fora, de um país multicultural, de um país que conseguiu se misturar sem conflitos. Por isso que o professor Oswaldo começa a aula falando, olha, o racismo existe em muitos momentos velado e em outros não. Nós não nos desvencilhamos deste problema cultural. Tem sim o problema com o imigrante. O Gonzaga não reclama disso, mas ele existe. E se quisermos até, podemos conectar com a nossa primeira aula. Quando você comentou, lembra? E a gente entrou um pouco na discussão na questão das cotas. Sim, perfeito. Tem tudo a ver com isso. Professor Marlos, fechamos a conta? Tranquilíssimo. Uma satisfação imensa. Então, pessoal, grande abraço. Não esqueça da indicação do Álvaro Nunes de Cabeça de Vaca. Este aqui do IBGE, também não esqueça. E se você tiver um globinho, não faça que nem o Oswaldo, não rejeite, tá? Use-o. Ele é importantíssimo. O globo vai ser melhor ainda para a nossa consulta. Valeu? A gente se vê na próxima, até quarta-feira. Valeu? Falou. Tchau, tchau, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.